O que é aquele ali? Quem? Aquele de calça jeans e blusa preta. Tá todo mundo de preto. Aquele! Nem parece triste. Conhece? Nunca vi mais gordo. Eu também não. O problema é esse. O que ele faz no enterro da minha mãe? Onde? Calma! Você tá muito nervosa. Vai ver, é um primo distante. Vai em casa hoje, no meu quarto. O que você acha? E o Mauro? Ah, ele se arranja. Não. Meu pai precisa de mim. Olha lá. Tá se aproximando. Quem será? Você. Faz favor. O que é ideia? Vê pra mim quem ele é. Ai, por que isso agora? Tô começando a achar que esse homem era uma amante da minha mãe. Será? Tá muito esquisito. Ninguém sabe dele. E ele fica aqui por perto. Rodeando. Ah, Dé. Por favor. Um amante no enterro da sua mãe? Que maravilha. Faltava essa agora. É sério? Olha lá. Tá cada vez mais perto. Tá, tá. Fica aí então. Ai, cada uma, viu? As sete palmos da terra, a reservada Dona Vera, enfim garantia sua necessária cota de escândalo. Tinha um amante. Franzino, com as pernas e braços finos, encolhidos na roupa frouxa. A mãe de Andréa era Rolissa, como a chamava a senhora de sombra larga quando não queria dizer a palavra proibida, gorda. Talvez procurasse naquele homem a falta que não encontrava em casa com um marido redondo. Aplausos. 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 Aplausos.